Povo abençoado por Deus, povo escolhido por Deus, sejam bem-vindos! Bom dia, Marilsa! Seja bem-vinda ao texto da Libertação. Vamos convidar todo mundo para estar conosco aqui, mandando um aviãozinho. Eu já enviei o aviãozinho para todo mundo, convidando todo mundo e aguardando o pessoal chegar. Estou aqui, eu vim orar com você, eu sei o que tens passado, sofrer, nasceu em mim. Amigo, estou aqui, eu vou orar com você, vou pedir ao Senhor que te ajude em mim, mas eu vou orar com você. Eu vou pedir ao Senhor, mas eu vou pedir ao Senhor que te ajude, que te dê forças, mas eu vou orar ao Senhor. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao texto da Libertação. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, rezando aí, finalizando a semana do texto da Libertação. O texto da Libertação acontece de segunda a sexta, nove horas da manhã. Bom dia, Janete! Amigo, estou aqui, vou pedir ao Senhor que te proteja. Eu convido vocês, vamos juntos orar ao Senhor. Vamos juntos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao Senhor. E juntos vamos pedir ao Senhor. Mas eu vou pedir ao Senhor. Que te ajude, que te ajude, que te dê forças, mas eu vou orar ao Senhor. Eu vou pedir ao Senhor, mas eu vou pedir ao Senhor que te ajude, que te ajude, que te ajude, que te dê forças. Vamos juntos orar ao Senhor. Vamos juntos orar ao Senhor. Vamos juntos orar ao Senhor. Porque juntos somos mais, separados somos menos. E vamos invocar o Espírito Santo de Deus para o nosso texto da Libertação. Pela intercessão da Bé-Avidurada Virgem Maria, Maria Imaculada, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. O Espírito Santo de Deus é filho. Confia nele. Confia nele. Espera nele. Espera nele. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Abita aqui. Abita. Aonde você está. A misericórdia. De Deus não tem fim. De Deus não tem fim. Se for preciso chamar. Como fez o cego de xericórdia. Se for preciso gritar. Mesmo que o povo mande se calar. Vem Espírito. Se for preciso chamar. Como fez o cego de xericórdia. Se for preciso gritar. Mesmo que o povo mande se calar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem a vida a esse lugar. Toque em cada um que se entrega. Você que já sabe a canção invoca. Vem Espírito de Deus. Canta o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem a vida a esse lugar. Toque em cada um que se entrega. Vem a vida a esse lugar. Toque em cada um de nós que se entrega. Entregar, acreditar que o Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro. Então fecha teus olhos e com as tuas palavras invoca o Espírito Santo de Deus. Primeiramente diga, bom dia Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Venha Espírito Santo de Deus. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha casa. Vem sobre a minha família. Vem sobre meus filhos. Venha Espírito Santo de Deus. Sobre o meu trabalho. Os meus negócios. Os meus planos. Projetos. Venha Espírito Santo de Deus. Renova tudo o que precisa ser renovado. Cura, liberta, salva. Tudo o que eu preciso, Espírito Santo de Deus, está na tua presença. E eu confio na tua misericórdia. Eu acredito em ti. Então venha Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo na minha casa. Nesse texto da libertação. Tu és bem-vindo na minha vida. Seja Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós tanto precisamos. Amor, paz, cura, libertação, salvação. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Nossa Senhora Imaculada. Virgem sempre Mãe. Passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Passa na frente. Resolve tudo aquilo que nós somos incapazes de resolver. Passa na frente. E providencia. Providencia tudo que eu, que nós precisamos. Providencia tudo que nós precisamos. Entrega ao Teu Filho Jesus todos os nossos pedidos. Que nós invocamos como nossa intercessora do texto da libertação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 11 ao 26. Que diz assim. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando voltava de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira, coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos escambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo, Não está nas escrituras? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizeram dela uma troca de ladrões. O chefe do sacerdote e os doutores da lei ouviram isso, que começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinha medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha cercado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que a mar de suaste secou. Jesus disse para eles, Tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a essa montanha, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. E é por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam e assim será. quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará os pecados de vocês. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, Nara. Seja bem-vinda, Nara, ao texto da libertação. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a palavra de Deus hoje que vem nos ensinar. Ensinar muitas coisas, mas uma delas que a gente vai fixar hoje é sobre o poder da palavra e o poder da oração. Veja que Jesus teve fome, avistou de longe uma figueira. Não era tempo da figueira da figos. O Senhor teve fome, viu de longe a figueira, chegou perto da figueira e notou que só tinha folhas. Mas olha o poder da palavra. Veja só, o próprio Jesus. Quando Jesus chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus figos. figos. E os discípulos que observavam e escutavam tudo, escutaram o que ele disse. Olha o poder da palavra. O Senhor Jesus só disse isso, que ninguém mais coma de seus figos. Mesmo o Senhor Jesus sabendo que não era tempo da figueira dar frutos, dar figos. bom dia Roberta, seja bem-vinda. E aí o Senhor Jesus provoca isso para ensinar a cada um de nós o poder da palavra. Às vezes nós temos dito palavras que parecem ser inofensíveis na nossa casa, na nossa vida, ou quando estamos fazendo algo, a gente diz palavras que a gente acha que não é maldição e é maldição. Estamos amados a nossa casa, os nossos filhos, o nosso esposo, a nosso trabalho, a nós mesmo, porque a gente vai dizendo palavras negativas, palavras de maldição que a gente acha que não é maldição e é maldição. Veja que o Senhor provocou isso e lá na frente eles voltando lá do tempo eles encontraram pela mesma figueira e eles notaram principalmente o Pedro Pedro notou veja o Senhor lembra da figueira que o Senhor amado e soou secou totalmente até pela raiz e aí o Senhor deu a resposta para eles Jesus disse para eles tenham fé em Deus eu garanto a vocês se alguém de vocês disser a essa montanha levante-se e jogue no mar e não duvidar no seu coração mas acreditar que isso vai acontecer assim acontecerá por isso que eu digo a vocês tudo que vocês pediram na oração acredite que já recebeu e assim será ou seja todas as maldições que foi levantada contra você mesmo você dizendo palavras malditas dentro da sua casa da sua vida no seu trabalho nos seus negócios nos seus projetos com seus filhos tipo assim uma palavra que você pensa que não é maldição e é quando você diz assim esse meu filho não dá certo esse meu filho é uma peste tudo isso é maldição e a gente tá maldiçoando a nossa própria casa nossa própria vida isso é uma droga levou a topada diz palavrões diz coisas que diga isso é uma benção eu faria eu fazia muito isso quando eu não conhecia a palavra eu fazia quando eu levava a topada eu era Maria que ia com as outras eu via minhas coleguinhas fazendo isso e aí eu dizia as coisas que eu via e quando a gente começa a falar entender que tudo é maldição você acha que Jesus queria amaldiçoar essa planta mesmo sabendo que não era tempo da figueira o Senhor fez isso porque sabia que ia voltar naquele mesmo caminho e os discípulos iam questionar olha Jesus maldiçoou uma planta e ela morreu ela secou o Senhor quer dizer para cada um de nós que tudo que se levantou contra a nossa vida as vezes somos nós mesmo que provocamos essa maldição na nossa vida na nossa casa mas as vezes são pessoas que nós estamos na benção dizendo as palavras abençoadas então tudo que você possa dizer vocês já notaram que nossos irmãos separados que nós chamamos de evangélicos eles sempre dizem assim eita benção é uma benção é uma benção lembra que eles só dê essas palavras porque eles aprenderam na palavra que o que sai da nossa boca e que vem do nosso coração é benção para nós mesmo então por isso que nossos irmãos abençoados nossos irmãos separados que são os evangélicos eles só dizem palavras de benção está tudo caindo na casa dele e é uma benção a minha televisão queimou mas é uma benção a minha televisão queimou não tem dinheiro não para comprar outra não mas é uma benção é uma benção de Deus Deus vai me dar outra eu creio eles são bem entusiasmados nós devemos ser assim porque nós estamos atraindo para nós é a benção olha todo mundo fechou a porta eu fui atrás de emprego todo mundo fechou é uma benção mas é uma benção de Deus não mas Deus está preparando uma porta maior para mim então é isso que deve sair de dentro de nós entendeu benção benção só palavras de benção está tentando errar levantou uma topada e benção de Deus louvado seja Deus que benção ai está doendo meu dedo ai que benção então olha o que você está atraindo para você mesmo benção porque nós esquecemos que Paulo nos ensina na carta de Efésio que a nossa luta não é contra homens de carne e osso isso é muito sério o que Paulo nos ensina na carta de Efésio no capítulo 6 versículo 10 que nossa luta não é contra homens de carne e ossos existe uma legião de demônios que nós não podemos ver que a gente só vê as pessoas e se levantam pessoas para te prejudicar e te levanta pessoas para te derrubar e na verdade não são as pessoas é os principados que usam aquelas pessoas que tem facilidade de ter abertura para esse trabalho então nós podemos ter abertura também para esse trabalho também e quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus a gente vai ver que existe algo maior que é ele nos derrubar e ai a gente tem que atrair as bênçãos para nós e como atrair as bênçãos para nós é dizendo palavras de bênção na nossa vida não de maldição não questionar sabe que quando você agradece gratidão gratidão só vem o que? bênção na sua vida tudo que sai da nossa boca tem poder é o Senhor está nos ensinando através dessa palavra que as nossas palavras tem poder mesmo você vendo tudo errado dando tudo errado você está tomando uma medicação não está dando certo mas você diz eu acredito eu confio no Senhor Jesus é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando se você disser essa montanha lógico que é um jeito que o Senhor Jesus falou para os discípulos para eles compreenderem que algo tremendo algo grande que ele se serve vai acontecer então tudo pela nossa fé pelo que nós acreditamos o Senhor usou aí a montanha dizendo que se a gente dissesse montanha lance ao mar e ela vai e se lança pela força da nossa oração pela força das nossas palavras vocês compreenderam isso? estão entendendo? então é isso que Jesus quer nos ensinar tenha fé porque quando o Pedro questionou assim mas Jesus olha só o que aconteceu com aquela figueira que o Senhor amado em sua arte ela secou totalmente pela raízes ai Jesus podia dizer assim porque a nossa reação seria como? nós humanos como é que a gente ia falar? quando o Pedro questionasse a gente ia dizer eita foi mesmo vixe Maria a gente ia dizer assim olha como é que Jesus deu a resposta Jesus disse para eles tenham fé em Deus eu garanto a vocês se alguém disser a essa montanha levante-se e jogue no mar e não duvidar no seu coração mas acreditar que isso vai acontecer assim acontecerá e é por isso que eu digo a vocês tudo que vocês pedirem em oração acredite que já receberam e assim será acredite que já receberam quando pediram em oração Senhor Jesus eu acredito que eu já recebi tudo aquilo que eu já tenho pedido no texto da libertação eu acredito você está vendo o poder da sua oração o poder da sua fé o poder das suas palavras nós precisamos só dizer palavras de bênção atrair palavras de bênção e eliminar da nossa da nossa boca do nosso coração todas as palavras que a gente acha que é inofensível que não está causando maldição na nossa casa na nossa vida eliminar tudo tudo e só dizer assim é uma bênção louvado seja o Senhor Deus abençoe porque quando você abençoa alguém a bênção volta para você quando nós amaldiçamos alguém a maldição volta para nós e nós precisamos levantar em oração como o Senhor Jesus ensinou a Pedro e os discípulos que estavam junto com ele quando viu o resultado das palavras negativas que o Senhor disse àquela figueira e aquela figueira ficou amaldiçoada e secou pela raiz e o Senhor disse assim não se detenha a maldição tudo que se levantou ao teu encontro vai cair pelo poder da tua oração compreende se foi você mesmo que amaldiçoou ai meu esposo não tem jeito ai eu rezo tanto olha você já amaldiçoou você já está dizendo palavras negativas você está dizendo assim que não acredita já Jesus ai eu não acredito no poder da oração porque eu rezo tanto com o meu esposo ele não está mudando eu estou contando um exemplo de esposo mas pode ser o filho pode ser um trabalho que você está passando um momento difícil no trabalho eu tenho rezado tanto por aquela pessoa que tem me perseguido tanto com o trabalho mas não está dando resultado não está dando jeito e ai quanto mais você diz mais a maldição vem na sua vida porque não é a toa que Paulo nos ensina na carta de Efésio capítulo 6 versículo 10 a nossa luta não é contra homens de carne e ossos mas contra os principados e autoridades desse mundo de trevas por isso revistam-se da armadura da armadura de Deus e a armadura de Deus é a oração é nós vigiarmos a nós mesmos o que nós estamos dizendo o que nós estamos profetizando na nossa vida na nossa casa tudo tem que ser benção ai meu esposo é uma benção está dando tudo errado entendeu como é está dando tudo errado é você orando é você confiando é você entregando e parece quando termina o texto um exemplo lá vem o abençoado o seu esposo tudo errado você orou confiou entregou a Jesus aí o inimigo diz assim agora vai a prova vê se ela está de pé agora entende e aí veio o esposo tudo contrário do que você orou e você olha assim e diz meu Deus pode dizer meu Senhor meu Deus isso não é palavra de maldição eu creio mas aumentar mais a minha fé meu esposo é uma benção abençoe Senhor essa minha benção é o nosso irmãozinho separado nos ensina muito firme na palavra é tudo é tudo dando ao contrário os irmãozinhos dizendo assim é uma benção eita o pneu do meu carro furou eita que benção eu creio Jesus vai providenciar outro pneu outra benção tem dinheiro para comprar o pneu não mas Jesus vai providenciar a benção porque Deus é fiel Deus é fiel e você só está atraindo para você benção é tudo dando errado e você atraindo benção seu filho que você reza tanto você tem que dizer meu filho é uma benção Jesus te abençoe meu filho Jesus te abençoe meu filho eu admiro muito meu filho caçula é isso a gente não pode dar um passo dentro de casa que ele diz assim mãe Deus te abençoe ele me ensina muito meu filho caçula pai Deus te abençoe vai ali na padaria pai vai com Deus Nossa Senhora Deus te abençoe ele faz tanta benção ele tem tanta benção que parece que a gente vai viajar para São Paulo só volta daqui uma semana e eu fico só observando isso e é isso que nós devemos ser assim como meu filho bem exagerado nas bênçãos vai com Deus Nossa Senhora Deus te proteja Deus te proteja Deus te abençoe na sua vida ele faz umas orações bem exageradas pode ir ali na vizinha de frente que ele diz assim vai pra onde mãe vai com Deus Nossa Senhora Deus te abençoe Deus te proteja nós precisamos só ter palavras de benção e se por acaso a benção está na sua casa na sua vida na sua boca e se levantou e se levantou algo contra você de maldição palavras maldita desejada lançada não se preocupe é com o poder da oração é o que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa manhã não se preocupe ele disse que o Senhor Jesus estava ensinando a Pedro quando o Pedro disse mestre a figueira que amado se o haste secou e Jesus disse assim pra eles tenham fé em Deus acredite Deus é contigo bom dia Joelma acredite Deus é contigo não há nada que não caia com o poder da oração tem se levantado contra você mas tudo vai cair ao poder da oração aí o Senhor Jesus termina dizendo que nós precisamos nos perdoar quantas vezes for necessário aqueles que nos tenham ofendido quando vocês estiverem rezando olha quando vocês estiverem rezando perdoem tudo que tiverem contra alguém para que o pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês mas se vocês não perdoarem o pai de vocês que está no céu não perdoará os pecados de vocês nós precisamos liberar perdão para que as graças venham sobre nossa vida sobre a nossa família quando nós começamos a compreender isso na nossa vida vamos ver tantas portas se abrindo porque nós libera perdão isso não é dizer assim mas liberar perdão é esquecer não liberar perdão é não sentir mais ressentimento ressentimento é quando você bate quando volta o assunto daquilo que aconteceu você fala daquilo com muita raiva e quando você por acaso vinha à tona de você conversar de novo com alguém aquilo que aconteceu você não sente mais raiva você sente apenas um conto olha eu estou contando porque foi uma experiência que aconteceu comigo mas você não sente mais aquele momento ruim aqui dentro de você aquela revolta quando você está contando parece que está mexendo naquela ferida e aquela ferida está doendo quando você você conta aquela história que você viveu com alguém que foi muito doloroso para você foi até difícil até perdoar mas você não sente mais aquilo doendo dentro de você ou aquela revolta é porque verdadeiramente você perdoou não se esquece não tem como esquecer mas você não sente mais dentro de você revolta nem raiva nem assim uma sensação dizer assim tomara que a pessoa passe pelo mesmo que eu passei ela tem que pagar com tudo que eu vivi então o Senhor Jesus ele também nos ensina nessa manhã que nós precisamos liberar perdão a todos aqueles que nos ofenderam que quando nós rezarmos nós temos que liberar perdão e que se nós perdoarmos nós seremos perdoado por o Pai dele que está no céu se nós retemos essa graça todas as graças serão retidas na nossa vida libera perdão todas as palavras levantadas contra você todas as coisas que foram dita para você você não vai conseguir você não consegue você está repreendendo em nome de Jesus olha você está dizendo palavras de bênção eu repreendo em nome de Jesus a minha casa é uma bênção meu esposo é uma bênção meus filhos é uma bênção meu trabalho é uma bênção eu sou uma bênção de Deus eu sou uma bênção do Espírito Santo de Deus Deus me formou Deus me fez Deus me gerou para a sua glória nem eu que estou dizendo isso é Isaías 43 versículo 8 versículo 7 Deus nos formou nos criou para a sua glória você é uma bênção é perfeito aos olhos de Deus nós somos perfeito aos olhos de Deus o mundo quer nos confundir dizendo tudo ao contrário você não presta você é feia você é torta você é aquilo mas nós somos uma bênção do Espírito Santo Deus precisamos só apenas liberar perdão acreditar que tudo pode através da nossa oração liberar palavras de bênção na nossa vida na nossa casa na vida do outro também no momento que a gente vai liberando esse perdão para aqueles que nos ofenderam também pedindo ao Espírito Santo de Deus que toque naqueles que também nós já ofendemos que por acaso carregue também ressentimentos sobre a nossa pessoa porque nós fizemos algo então que o Espírito Santo de Deus possa visitar cada pessoa que tem esse sentimento contra a nossa pessoa de algo que a gente fez ou disse e aquela pessoa levou no outro lado não sei mas que sente isso no seu coração então juntos vamos exaltar o texto da libertação confiando que no poder da oração podemos amaldiçoar não abençoar através das nossas orações nós podemos abençoar a nossa casa a nossa vida nossa família nosso trabalho os nossos negócios e através da nossa liberação de perdão o Senhor vem ao nosso encontro e nos libera de toda a culpa e as bênçãos vão vir tudo que está fechado vai se abrindo então a partir de hoje faça esse exercício pode não sair a partir de hoje façamos esse exercício de bênção vai ser difícil você eliminar muitas coisas que você vem dizendo porque já tem um costume o cérebro já automaticamente já está aqui no computador nosso automaticamente sai na boca mas quando vir isso vocês repreendem em nome de Jesus disse você está repreendido e volta a falar a bênção a bênção aquilo que você vai ser eita que minha vida é uma bênção que meu esposo é uma bênção de Deus é abençoado por Deus a minha casa é abençoada por Deus levei uma topada que bênção está doendo arrancou o dedão eita que bênção é bênção que está vindo porque Deus vocês acham que o inimigo gosta dessas palavras tão abençoadas só falando o nome do Senhor Jesus o teu rei o teu pai o nosso pai o nosso rei as autoridades dominadoras de trevas desse mundo vai se levantar mas diga eu acredito no poder da oração e vai cair tudo por terra em nome de Jesus eu sou uma bênção diga eu sou uma bênção minha casa é uma bênção minha família é uma bênção meu ministério é uma bênção e vocês vão dizendo aí as bênçãos que é a sua família o seu trabalho vai dizendo com suas palavras tudo que é bênção Senhor Jesus eu libero o perdão a minha casa é uma bênção a minha vida é uma bênção e minha boca a partir de hoje só vai sair bênção nenhuma palavra de maldição só bênção eu creio na tua palavra Senhor Jesus eu creio mas aumentai mais a minha fé diga Senhor Jesus eu creio mas aumentai mais a minha fé e juntos vamos rezar o texto da libertação pelo sinal da Santa Cruz livre-nos de nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém